Fala galera, novamente aqui no canal pra fazer outro react, mas deixa eu começar, deixa eu dizer pra tu que tem no primeiro link na descrição, é meu canal de rap, isso mesmo, eu também tenho canal de rap e de músico de anime, eu fiz lá rap do Sancho para as mulheres, só vai no primeiro link na descrição, confere lá, deixa o comentário, curte e se inscreve no canal pra gente bater a meta de 700 inscritos, tá bom? Vamos aqui para o canal do, desse homem maravilhoso, Shiny, Ayana Koji vs Hiwen de Klaus Hoffman de Elite, minha vez de jogar, cara Ayana Koji é muito foda viu, na moral, a pena que ele dá nesse cara aqui, não dá pra contar, mas vamos aqui com o feat de Okabe Não é só você, que sabe mexer, com peça xadrez, agora é minha vez, de te mostrar, o real poder da manipulação, minha vez de jogar, mostrar que eu também tenho minhas ferramentas, que a arma mais forte é a viola, E se eu sei usar bem, eu espero que entenda, sempre há uma maneira de trapacear, eu vou, acho do jeito mais sócio, sabe, eu não gosto de sócio, se quiser selar um contrato, eu vou te usar no favor, criar alianças por um objetivo, mas só até conseguir que eu preciso, e então cumprir com o resto do trato, não vou Sempre tô roubando, faço a frente de você, prova disso aqui, eu sei que você, enquanto você não me conhece, eu sou pretor, arquitetando tudo o que vai acontecer, teste de sobrevivência, se foi na marionete, eu ainda tô percebendo o que você vai fazer, seguindo um rastro falso no caminho que eu criei, se quiser me engorralar, tem que saber mais do que eu, e é isso que difere um mero peão de um rei Nesse jogo, meus peões são melhores que o senhor Vira minha jogada quando eu der cheque, mate, cheque, mate Kakeruri, o meu rei, uma jogada de vencer o seu próprio jogo, eu te der cheque, mate, cheque, mate Eu descobri quem é a sua protegida, rapazes, peguem a gasolina, é hora de brincar Quem é o mandante da sua turma, é melhor me falar, garanto que uma hora ou outra ele aparecerá Antes de promedio, eu voltaria se casa que acontecesse, se eu me perdi, se socorro, ok Eu hein de novo, cai na armadilha, eu penso que tá no controle, você foi feito de bobo Fique a bela pra violência, eu posso responder com o dobro Seus capangas eu derrubo com pouco mais do que o soco, eu decidi que acabasse assim E só pra só saber, 4 contra 1 é pouco Eu te farei sentir medo, só vou parar quando, vai ser o seu banque de desespero Tentei sempre a humanidade, funcionava desse jeito, seu nível de violência, te dá com grande seu reino Mantendo seu poder, o tamanho do seu respeito Pra mim, deixe-me ver sua cara Juro que tô me esforçando, mas eu não senti esse medo que cê tanto fala Já que você diz que não se amei trota, te mostro que você também é humano Você só não apanha o suficiente, então continuo socando e socando Do seu olho fica roxo e seu sangue jorra, enxerga o seu medo chegando Aya no Koji que eu taca dois passos à frente de novo, pois todos sabemos que Nesse jogo meus peões são melhores que os teus Tem vir a minha jogada quando eu der checkmate, checkmate Aya no Koji que eu taca outra vez Eu não vou pedir desculpas por te usar, mas eu prometi sempre assim será Te proteger toda vez que você precisar Essa dor no peito não precisa mais carregar Uma boa piã até o final Pode descansar, chorar no meu peito O que continue assim desse jeito Você será minha peça principal Tá aí galera cara Que som foda né, contando mais essa rivalidade do Rio em Quanto ao Yanakoji né, esse cara que descobre Quem o Yanakoji está manipulando Que é a quem né, que é o Zara nessa aqui Né, não dá né pô, não dá pra você querer manipular o Yanakoji O Yanakoji estava por tudo por trás das coisas Ele sempre tá um passo à frente, igual aquela música do Taos Se eu não me engano que é do Shikamara Sempre um passo à frente, um ninja mais inteligente Só que o Yanakoji é sempre um passo à frente, o aluno mais inteligente Cara, o Yanakoji meteu a porrada nesse Rio em Cara, foi, foi bonito Muito bonito de se ver A porrada daquele 10 Ele disse Que sentimento é esse Simplesmente isso Ele não sente nada Metendo a porrada no cara E o cara Eu vou mostrar esse medo Ele disse, que medo Eu não sinto medo Eu não sinto medo Não sinto nada Esquece Sou muito foda Parabenizar aí O Shaini e o Okabe por ter feito um som incrível né Contando mais, como eu falei né, da rivalidade deles dois Mas não dá né pô Não deu pro Rio hein, porque Ei, respeita o Yanakoji pô Respeita, é filho Respeita Ai ai Então é isso aí galera Não esquece Não esquece Deixa eu dizer pra tu Rap do Sanji Para as mulheres Só vai lá, confere Dá aquela coisa, aquela moral conferindo Escrevendo lá pra gente bater A meta de 700 inscritos E hoje tem música também Hoje tem música Confere o som que é um lance do Sanji E entra lá já E aguardo o próximo som que vai sair hoje 5 horas então ó Só espera Rap do King Para a Diana Se inscreve lá já Pra você ficar ligado nesse som Tá bom E até o próximo react Tchau 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 Tchau